E aí DJ Vitinho do PC, certo? E aí PH da Serra? E aí DJ Atuzinho? A conexão é forte, a conexão é forte E a balada na agulha, o dedo no gatilho Tá destravado de copa atrás, com a sangue nos olhos já te palminhei A atividade nunca é demais, colete, mochila, pistola e granada Tem A2 violento, por isso que o escuro vermelho E se vir pelo lado, tu vem o estraçante Tu vai estourar uma guerra, fim de blindado, tu vai conhecer A granada treme terra, tenta vir a pé, querem meter broca Porra aí é maracume Lá no PC, tem mina terrestre, tu vai voar em góis do super-homem Lá no cabana, tem mina terrestre, tu vai voar em góis do super-homem No marajó, tem mina terrestre, tu vai voar em góis do super-homem Lá na serra é assim, aqui na serra é assim O paizão é o fundamento, eu sou o escrita até o fim Foi, foi, foi o gênio que inventou o AK Lá na serra, bala tem que voar, porque ninguém sobe E os meiotas sempre tão na entrada Tem na rua 1, também rua 2, rua do Valão só tem menor 22 Porque revoltado com esse pobre sistema Não traz solução, só trazem problemas Deputados roubando da nossa saúde Depois falam desse tal Robin Hood E as escolas tão fechando as portas Em vez de canetas, eles portam menhotas Em vez de canetas, eles portam menhotas São seis horas da manhã, o H cruzou o céu Mais um dia de guerra Nessa vida cruel, é só mais um de muitos No nosso dia a dia, nos becos e vielas Só se vê correria, é polícia e bandido De outra facção São muitas mães chorando, pedindo proteção Vai de contra o meu filho Nessa tal vida louca, que por sua escolha Hoje é dono de bocos Fiz anúncio na TV, nunca passa dizendo Em meio a esse confronto, inocente morrendo Bala voou, quem sofre é o morador Bala voou, quem sofre é o morador A gente pensa que anda feliz Vivendo a vida que a gente quis Foi a escolha que a gente trilhou É uma cena de pouco amor Eu tenho tudo e não tenho nada Vários amigos nessa caminhada Eu já não vejo já faz um tempão Muitos morreram ou estão na prisão É que o primeiro pecado do mundo Adão e Eva é o começo de tudo É que Caim assassinou o Abel E vários rádios foram expulsos do céu E aqui na terra nós convivemos com tudo A corrupção já tá virando um absurdo Derruba escola e constrói um presídio Vai no cerrão e transforma um bandido É que o povo não tá enxergando nada O ladrão sincero anda de terno e gravata Matar milhões com a caneta na mão E o fim dos tempos tá correndo a milhão A gente pensa que anda feliz Viver na vida que a gente quis Foi a escolha que a gente trilhou Foi uma cena de pouco amor Eu tenho tudo e não tenho nada Vários amigos nessa caminhada Eu já não vejo já faz um tempão São muitos Muitos tão presos ou tão Se livrou